Olá pessoal, o projeto Baú da Gibiteca vai levar amanhã a partir das duas da tarde uns visitantes bem bacanas para as crianças internadas na Santa Casa. Homem-Aranha, Batman, Mulher-Gato e outros heróis vão entregar 250 gibis que serão distribuídos gratuitamente para os pacientes. A iniciativa é da Gibiteca Municipal Marcel Rodrigues Paz. E no próximo sábado a Praia do Gonzaga será palco de um grande espetáculo de Natal. A partir das 8 da noite será montada a Casa de Noel, um show de música, dança e efeitos especiais. A apresentação já foi vista por mais de 400 mil pessoas de diversas partes do país. E na quarta-feira tem premiação muito especial no Clube de Regata Saldanha da Gama. É a nona edição do Prêmio Educador Santista, que fecha com chave de ouro o ano letivo na rede municipal, com prêmios e homenagens a professores e gestores da Seduc. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.